Eu acho que ficou muito claro no decorrer desse ano que a Alemanha voltou a dar uma importância muito grande ao Brasil. O Brasil está mostrando que voltou a ser um país com um risco geopolítico muito baixo. Essa visita representa um ano de muito trabalho na cooperação bilateral entre o Brasil e a Alemanha. É preciso lembrar que nós estamos agora retomando as consultas de alto nível intergovernamentais que não aconteciam há oito anos. Isso é um sinal também de uma renovação do patamar de relevância, a meu juízo, da possibilidade de levar para um outro nível a relação entre os dois países. O Brasil tem um imenso potencial e a Alemanha tem um bom desenvolvimento. Isso já no passado, já nos anos 50 do século passado, quando chegaram as grandes empresas alemãs no Brasil, que hoje são grandes empresas não só alemãs, mas também brasileiras. O Brasil é um amigo que já conhecemos desde mais de 150 anos, que é um bom parceiro da economia alemã. O Brasil tem muito a oferecer a essa parceria como um todo e acredito que vai ser uma excelente reunião. Estou muito contente que isso vai acontecer.